E aí galera, estou fazendo aqui uma demonstração do produto que chegou do Banggood, é um site chinês, esses adesivos efeito camaleão, comprei 6 metros, cada tubo desse aqui vem 2, chegou em menos de 2 meses, comprei, veio da China para o Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri